Quais os benefícios de desenhar os próprios projetos? É isso que eu ensino, é isso que eu acredito. Que vocês precisam aprender também a desenhar os seus arranjos para vocês poderem pintar. Por que isso é importante, professora Marilda? Bom, primeira coisa, quando você começa a desenhar, você precisa de um princípio. Esse princípio, o primeiro passo, na verdade, é observar a natureza. Olha, eu quero pintar uma orquídea, que é uma flor tão difícil, muito mais cheia de detalhes. E você nem conhece, às vezes você só conhece por foto, não conhece. Então, é muito mais difícil você pintar aquilo que você não conhece. Porque quando a gente conhece ou é algo que está próximo da gente, você pode olhar todos os detalhes, aproximar dos seus olhos, distanciar dos seus olhos, mudar a posição, ver de um lado, do outro, mudar o ângulo. E isso vai aguçando o seu pensamento, a sua mente. Você vai ficando assim, olha, um artista, um desenhista, procurando todos os detalhes, procurando coisas que você pode pintar. Então, se você não tem um jardim, você vai olhar na sua casa. Tem um vaso, pode ser artificial? Você vai olhar para aquilo com outros olhos. Você não vai ver mais só como uma decoração na sua casa. E vai te deixar mais atenta, mais alerta para as coisas que você pode futuramente pintar. Então, esse passo do desenho é muito importante, que é a observação.